E aí, pessoal. Beleza? Consegui refazer o Shy Guys Finish Last pra poder mostrar como é que faz o minigames. Vamos lá, então. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Vamos lá.